Música Aconteceu no auditório Francistônio Alves Pinto da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas o primeiro seminário da Guarda Municipal para a Prevenção da Saúde Mental. A iniciativa é belíssima do nosso psicólogo Ranulf, junto com a Secretaria de Segurança na pessoa do Capitão Gonçalves. Então eu como Guarda Municipal, falando como Guarda Municipal, a gente fica feliz de saber o tamanho da preocupação hoje desse seminário. Então a gente pensa coisas grandes para a nossa categoria, mas a gente vai degrau a degrau, passo a passo, para que a gente possa conseguir os objetivos. E hoje chegou essa grande conquista, junto com o psicólogo Ranulf, fazendo esse seminário com vários convidados de outras cidades também, para trazer mais conhecimento para nós da Guarda Municipal. Essa Guarda Municipal, eu sempre falo para as pessoas que a gente já tem tempo que atua há 25 anos já na frente da Guarda Municipal trabalhando e a gente nunca teve o tratamento que está tendo hoje. É um momento importante e único para a Guarda Municipal Teixeira de Freitas, primeiro seminário de saúde mental, a qual a Guarda estava precisando há muito tempo. Já perdemos muitos entes queridos na Guarda Municipal por causa da saúde mental. Então é um corpo hoje que precisa ser cuidado e precisa de uma atenção especial. Então está de parabéns a Guarda Municipal, está de parabéns o capitão, o nosso comandante, está de parabéns o nosso diretor, por ter interesse de fazer esse seminário para a Guarda Municipal Teixeira de Freitas. É uma Guarda que está crescendo, uma Guarda que está somando com a sociedade e é bem-vindo a esses cursos para a saúde mental do Guarda Municipal que vai atender a população teixeira. Durante toda a manhã foram realizadas várias palestras com médicos e psicólogos que apresentaram a importância de se discutir a saúde mental dentro da Guarda Municipal de Teixeira de Freitas. Este seminário é em favor da vida, em favor da vida. Então a Guarda Municipal está aqui reunida nessa manhã aqui na Câmara dos Vereadores, com o apoio de todos, para estarmos aqui despertando em cada um dos nossos companheiros o sentimento de que melhor é a vida. É um momento muito importante para a gente, por conta que a gente lidar com várias situações no dia a dia e algumas situações acabam mexendo com o nosso psicológico. Então esse primeiro encontro da gente aqui na Câmara dos Vereadores vem buscar um melhor desempenho da Guarda Municipal, psicologicamente na verdade. Esse curso é de fundamental importância no que estange na questão do setembro amarelo, a questão da saúde mental do Guarda Municipal. Nós conseguimos objetivar um psicólogo que é formado em psicologia da Guarda Municipal. Isso nós pensamos nesse projeto para fortalecer a saúde mental, uma vez que nós somos agentes de segurança pública, nós trabalhamos armados e essa temática é uma temática muito debatida no campo da segurança pública. A importância desse seminário é nessa questão de você fortalecer a saúde mental do servidor Guarda Municipal para que ele possa estar preparado nas ações do dia a dia, no enfrentamento aos problemas da sociedade e também no apoio a toda a comunidade de Teixeira de Freitas. Legenda Adriana Zanotto